Fala turma, bom dia! Estamos aqui em Itápolis hoje para gravar o segundo episódio do Primos no Campo. Hoje a gente está aqui no Pomar de Limão da Fazenda Santa Carolina da equipe Gibrancitos e tem muita coisa para mostrar para a turma, não tem, João? Tem, moçada. Nós vamos falar sobre coloração, calibre, casca, manejo, manejo fitossanitário, tem muita coisa. Vem com a gente aí. Bora! Turma, estamos com a Jana, LCTC da Simogra aqui na região. Vamos fazer umas perguntinhas só para ficar mais fácil para nós entender. Jana, o que é esse limão produzido na entre-safra? João, fácil e rápido. É um limão no qual a gente produz ele fora da sua época habitual, no qual a gente faz todo o manejo para conseguir melhor valorização da fruta in natura para o produtor rural. Top demais! E o que vocês buscam num fruto desse? Três coisas básicas. Coloração, casca e calibre de fruto. Ô Jana, e o produtor tem que fazer alguma coisa diferente para produzir esse limão fora de época? Tem, seu Eduardo. Nós trabalhamos com manejo de poda e trabalhamos também com manejo nutricional pensando em indução floral. Entendi. E pensando em praga e doença, no que o produtor tem que ficar atento? Temos que nos atentar ao podridão floral, greening e o cancro cítrico. E hoje, nós temos produtos de alta tecnologia para entregar ao produtor um fruto de qualidade. Turma, então gostaria de agradecer a Simoago por trazer a gente aqui hoje para conhecer um pomar de limão e mostrar a produção de limão na entre-safra para vocês. É isso aí, turma. Então esse foi o segundo episódio do Primos no Campo. Comenta aí onde vocês querem que a gente esteja e que cultura vocês querem que a gente fale no próximo episódio. Primos no Campo.